E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um avião de papel Peraí Lívia, essa daqui é a minha sobrinha, né? Fala oi neném Oi Você tá aparecendo aqui, salve aí Agora vamos lá, bom, vocês dobram aqui Aí vocês abram aqui de novo Vai aparecer essa linhazinha aqui Essa linha, aí aqui vocês dobram Desculpa aí, Lívia Ai, 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 ai Feia boca É, feia boca Aí vocês dobram a mesma coisa do outro lado aqui Aí depois por cima vocês fazem isso daqui Ah, bosta E depois vocês fazem Ai, é Aí vocês fazem isso daqui Aí já vai tá essa linhazinha Vocês aproveitam ela Aí fazem assim Aí agora Vocês fazem Aqui Assim É a mesma coisa do outro lado Isso daqui é a asa Aí vocês abram as asas E vai ficar assim Foi isso daí pessoal Inscrevam-se no meu canal E dá tchau Oi, Lívia Tchau Fala tchau Fala Tchau 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 Tchau